O evento foi realizado no Largo da Liberdade, reuniu pacientes, ex-pacientes, família, amigos, autoridades, profissionais da área da saúde de Pato Branco e convidados. Domingas tratou câncer de mama, já ganhou alta, estará no calendário da Casa de Apoio Gama. Já passei pelo câncer, agora já estou em fase de recuperação, vou participar do calendário, eu me sinto muito orgulhosa de poder depois compartilhar esse trabalho com amigos, parentes, que eu vou mandar para todo mundo. Jamir teve câncer bucal, uma ferida na língua foi o alerta. Procurou atendimento médico e tratou. Recomenda prestar atenção na saúde. A primeira coisa que tem que fazer é procurar um médico, porque se não for um médico, a gente sozinho não faz nada. Em primeiro lugar é a saúde da gente, porque outra coisa, a gente não pode correr atrás, tem que ser só da saúde mesmo. Um varal com as fotos das pacientes, ex-pacientes, foi montado para que os presentes no evento pudessem olhar o resultado. Começamos o ano passado a expor as fotos delas e a gente percebeu que chama muito a atenção das pessoas. E a ideia nossa é chamar a atenção, que chamando a atenção a pessoa para e nos ouve. Isso é vida real, não é bonitinho e não é fácil passar pelo câncer. O mais fácil é a gente se prevenir e a gente buscar fazer a nossa parte nesse processo. Esse ano tem uma peculiaridade muito especial, que é a participação do homem. Durante o tratamento a gente encontra muitos homens tratando, mas eles se escondem. E eu acho que o calendário vai aproximar o sexo masculino dessa questão do tratamento, do cuidado. Orientação, palestras e informações ao público. É um intuito com as ações do Outubro Rosa. A gente espera que elas sejam multiplicadoras das informações para que todo Outubro Rosa a gente consiga chegar no máximo de mulheres possíveis, de pessoas, de família. Todos os meses são meses da mulher se cuidar, né? Então a gente espera que as nossas mulheres vão até as unidades de saúde, as enfermeiras, a nossa equipe está lá para acolhê-las, fazer os seus exames. Esse ano nós teremos ali na casinha, onde foi a casinha do Papai Noel, a partir da semana que vem, uma equipe dando orientações a respeito. A secretária também falou sobre o horário de atendimento na antiga Casa do Artesão. A partir das quatro, quatro e meia, até umas sete, sete e pouco da noite. Seguindo a programação do Outubro Rosa, dia 10, segunda-feira, haverá palestra. Prevenção, quem ama, cuida, nas dependências do Parque Tecnológico. A programação completa com todas as ações está no Instagram do Gama. Informações no telefone 32 23 11 81.